Olá Olá seja bem-vindo tudo bem tudo certo sou os marcola seja bem-vindos aqui no meu canal e já antes de tudo antes de falar um pouco mais com você explicar para vocês as fórmulas aqui as formas que existe para você vender sem página de venda que é um quesito que às vezes complica as pessoas né mas isso tem um produto e aí chega na página de venda pronto complicou complicou é que não tem prática para fazer uma parte de venda não tem criatividade não sabe fazer e aí vem essa esse problema aí né então eu vou citar algumas formas que você pode tá passando por cima dessa barreira aí de criação de página e venda mas também para facilitar lá no final do vídeo e na descrição também vou tá deixando um link com várias mais de 3.000 páginas de venda pronta então esse problema você já não vai mais ter tá mas também vou fazer aqui é um vídeo sobre você ter é como pular por cima dessa parte para que você não sofra aí também e eu claro que espero ter ajudar com essas dicas que eu vou deixar aqui agora bom pessoal eu vou fornecer algumas informações que precisa não posso deixar de convidar você a se inscrever no canal se inscreva e se inscreva aí no canal clica embaixo se inscreve ativa as notificações não perde porque que não tem como começar um vídeo sem convidar aí o cliente né se inscrever aí porque depois eu lanço outros vídeos e você não percebe nenhum ver esses os novos vídeos que a gente lança aqui tá e também um vídeo importante então assim assim você gosta de vender na internet você faz venda já trabalha com isso eu não posso deixar de convidar você entrar no grupo de dicas de marketing digital que tá ali na descrição do vídeo lá a gente vai lançar o curso método subindo vendas com dicas de como vender na internet aulas e como vender estratégias tudo mais e eu vou oferecer oferecer fornecer para você produtos ocultos produtos fáceis de vender produtos que a gente vende vai passar para vocês vender também então você vai aprender a vender vai ter produto aí para vender também tá muito fácil tá é um cupi e colo praticamente isso bom agora sim fiz aí meus merchan convidei fiz os convite tudo mais e olha só pessoal vou falar sobre algumas informações algumas formas que aqui são poucas mas é bem simples para você de repente tá utilizando para você aí hoje é pular essa parte de criar venda e vou começar pelo seguinte forma type bot tá type bot você não conhece type bot deixa eu abrir aqui na tela para você fácil e rápido aqui já só para mostrar para você aqui deixa eu ver se eu já tenho aqui um type bot aberto não tenho mas é fácil ver até porque vocês vão ver aqui type bot ó vou abrir para vocês já ter o conhecimento quem tem é show quem não tem então vai conhecer aqui a type bot clica aqui ó type bot tá procura por esse nome que esse aqui ó tem que tá abrindo desse formato aqui ó eu vou abrir aqui ó vou entrar aqui vou entrar com a conta já entrou direto aqui show de bola ó é uma conta gratuita tá pessoal não precisa ser conta pró e olha só aqui pessoal essa ferramenta aqui tá você com ela você consegue ter é quando a pessoa por exemplo você cria só teu criativo coloca na tua imagem lá para anunciar e quando a pessoa que ele conhece a mais vai cair num fluxo por exemplo tipo isso eu vou abrir um fluxo aqui só para demonstrar para vocês vai abrir tipo isso aqui ó e tá aí para mostrar para vocês eu vou clicar aqui ó para vocês entender o que que é então ó vai aparecer assim a parabéns isso que eu vi que você tem interesse em automação de venda a pessoa ela é tipo uma página de interação que você vai começar a interagir tipo um quis né depois eu até chegar nesse ponto aí também mas é uma página de tipo assim uma um whatsapp que a pessoa entra e vai conversando assim tem interesse então já chegou nesse ponto aqui ó vou te falar papá papá ele vai conversando vai interagindo a foto ali do lado e tudo mais ó deixa eu apresentar tal aqui beleza agora me fala teu nome então vou colocar por exemplo aqui aqui ó ó coloquei o nome aqui então o fluxo continua tá e olha já vai continuar conversando aqui ó aí que aqui ó que eu vou enviar o whatsapp tem que ser um whatsapp verdadeiro tá e vamos ver se vai e olha aí que legal só para vocês entender ele vai conversando até chegar no final lá e enviar um link de de aquisição para pessoa claro se ela tiver interesse tá ele vai conversando aqui ó isso é uma forma muito simples muito prática para você usar inclusive eu vou estar deixando aqui para vocês também para facilitar um link é com com esses fluxo aqui prontos tá que é você vai entrar aqui vai editar eles conforme mudando as frases mudando as coisas colocando como como vocês quiser agora me diz uma coisa é isso que você procura sim ele vai conversando tá então essa esse aqui é um método uma forma para você aí conseguir tá é automatizar aí essas vendas e vender e é isso aqui vai funcionar sempre no automático para você estar dormindo tá fazendo um seu tá fora a ferramenta vai estar conversando com o seu cliente tá aqui chegou no final ele enviou o link daqui e faz para pessoa fazer a compra tá então é show de bola e bem bem tranquilão mesmo tá eu vou estar deixando aqui então para vocês aí o link para vocês conseguir vocês ter fluxos prontos é fluxos pronto quando eu digo é isso aqui ó tá deixa eu voltar aqui nos fluxos ó tudo isso aqui ó são fluxos pronto só que eu vou deixar mais de média de 500 a 700 fluxo estão prontinho para vocês tá muito fluxo aí bem interessante para vocês já começar a usar tá ok então essa é uma forma para vocês conseguia vender aí sem precisar tá criando uma página de venda tá ok tá outra forma deixa eu mostrar aqui para vocês então já a outra forma a outra forma pessoal é muito bem pessoal olha só uma outra forma é usar o mini chat o que muitas pessoas já fazem né já usam mini chat tá minha página tá muita coisa aberta aqui por isso tá pesado tá demorando para abrir mas já vai abrir enquanto não abre eu vou explicando para vocês é abriu aqui tá então assim você vai criar uma automação como muitas pessoas fazem que é o que você falar do teu produto falar do teu serviço e falar para uma pessoa lá digite aqui eu quero para enviar para você o link de aquisição para você ter agora mesmo esse produto então o que que acontece ou você coloca simplesmente uma imagem lá no rios em formato de vídeo ou imagem normal trabalhada lá e não escreve na imagem mesmo se escreve nem mais se você que tiver interesse digite eu quero e pronto a pessoa vai digitar eu quero vai entrar nesses nesses formatos aqui a gente digite eu quero tá aqui por exemplo sim são bem é muito fácil de você fazer e nossa pessoal o pessoal digita muito inteira interage muito com as automações com isso aqui e o que acontece quando a pessoa digitar eu quero ao mini chat mesmo vai enviar o link lá no Direct no Instagram do teu cliente então ele já vai entrar lá vai clicar e já vai abrir teu produto porque tu fez um vi vai fazer claro um vídeo vídeo explicando tudo 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 sobre o teu produto e simplesmente vai pedir porque o cliente se ele tem interesse ele quer esse produto que ele clica digita eu quero que você vai enviar o link de aquisição já para ele comprar pronto sem página de venda vai direto um pessoal outra forma mas não seria uma forma mesmo de página né mas isso aqui ó isso aqui que o pessoal eu vou tá deixando o link também mas é um um check-out tá um check-out magnético que se chama check-out magnético tá então você vai fazer o que mas isso aqui só funciona para aqui vai quem tem conta na que vai tá lá dentro na que vai tem que nem que tá mostrando aqui no modelo ó tem para você editar e criar um formulário tá então que que acontece vai criar um formulário lá dentro na no check-out você vai pegar tipo esses modelos de páginas aqui ó que estão aqui pronto e vai jogar lá que são modelos né você vai jogar lá dentro e lá dentro se tem um check-out não é a página de venda tá é um check-out magnético ou seja quando a pessoa clica no teu que saiba mais no teu criativo já cai lá no check-out não vai uma página vai pro check-out direto tá só que claro check-out está personalizado deixando ficando bonitinho né então fica bem massa isso daí é uma forma também que você não precisa criar a página de venda simplesmente vai pegar esses modelos que você se você fizer aquisição claro desse check-out magnético aqui o link tá na descrição do vídeo também você vai ter o que você vai conseguir só jogar essas imagens aqui no teu check-out é mudar né vídeo mudar textinho mudar algumas coisas se você quiser e pronto direto joga o teu cliente direto para o check-out e ali ele faz a tua compra tá então é muito bacana não precisa nem ter hospedagem você joga lá direto para o check-out isso aqui é muito top tá muito top mesmo para você usar aí para para as vendas tá ok é muito bem muito bem pessoal essas são algumas formas que você consegue fazer vendas usando sem usar a página de venda tá e por claro deixa eu deixar mais uma dicas importante para você dependendo do produto se é um e-book dependendo do produto custo baixo 9 90 19 90 ticket muito baixo você pode fazer fazer uma arte ou com um vídeo melhor ainda um vídeo teu falando explicando muito bem sobre o teu produto que é um e-book tal e tudo mais falando as vantagens dele e essa pessoa você já coloca ali clique em sair mais se você quiser adquirir agora mesmo ali no nosso check-out direto pronto já falou em check-out direto a pessoa entrou já cai no check-out ali ela já com já preenche os dados e faz a compra tá quando custa 990 pessoas que nem fico ainda atrás é porque no vídeo já passou todas as informações para que que é o produto o que que ele faz o que que ele oferece qual a dor que ele tira e tudo mais se sanou todas as dúvidas dentro ali neste teu criativo no teu vídeo então ela só vai querer entrar ali dentro para preencher os dados e comprar tá então assim não precisa nem de página e vendo quanto o produto é um e-book esses produtos muito ticket muito baixinho tá ok então fica aí mais uma dica bônus também para você aí tá se gostou deixe um like no vídeo aqui e lembrando e reforçando para você vou deixar todos os links aqui na descrição rola ali embaixo na descrição do vídeo vai ter todos os links tá se você quiser o check-out criativo é que é fluxos para o typebot para você usar o type lá dentro do typebot fluxos prontos manchat também vou tá deixando alguns fluxos prontos com manchat tá para você usar manchat automatizar seu manchat aí tá então show de bola espero ter ajudado de alguma forma clareado alguma ideia para você você não usar a já tava esquecendo e também o link com mais de três mil páginas de venda pronta porque de repente você diga não mas se você vai me oferecer eu vou ter página ainda pronto eu gosto então vou pegar então se você vai esse era o problema eu tô dando a solução também para esse para isso definitivamente aí para você as com páginas de venda prontas tá ok então fico por aqui grande abraço você que se o vídeo até agora aqui no card vou deixar mais vídeos tá para você e siga assistindo e até o próximo vídeo fui